O plenário aprovou a proposta de emenda à Constituição que muda a distribuição do ICMS nas operações interestaduais. Os estados menos desenvolvidos foram beneficiados com a nova fórmula. A proposta de emenda à Constituição foi aprovada em dois turnos por unanimidade. Votaram sim, 60, não zero. Que beleza, aprovado. A alíquota média do ICMS interestadual é de 17%. Pela regra atual, os estados de origem ficam com todo o imposto. As regiões sul e sudeste, que vendem mais para o restante do país, são as principais beneficiadas. A PEC divide o ICMS entre os estados de origem e de destino. Quando a venda é para as regiões sul e sudeste menos o Espírito Santo, os estados de origem ficam com 12% do ICMS e os de destino com 5%. Quando o sul e sudeste vendem para as regiões norte, nordeste e centro-oeste mais o Espírito Santo, 7% do ICMS fica na origem e 12% do destino. Quando a venda é entre estados das regiões norte, nordeste e centro-oeste mais o Espírito Santo, os estados de origem ficam com 12% e os de destino com 5%. São Paulo é o estado que mais ganha com o ICMS interestadual, mas até os senadores paulistas elodiaram a PEC que divide o imposto. Este entendimento agora, apoiado pela unanimidade, é uma solução de bom senso do ponto de vista da equidade de tratamento para os inúmeros estados, aqueles para os quais se vende a mercadoria e entregue, e aqueles que produzem, de tal maneira que nós teremos assim o melhor equilíbrio da federação. Se houver paciência, convergência com relação aos outros pontos da reforma tributária, nós vamos poder avançar da mesma forma que avançamos nessa matéria que caracterizava conflito de estados federais. Para estados como o estado de Mato Grosso, que eu tenho a honra de aqui representar, esta PEC significa mais dinheiro, mais dinheiro significa mais escola, significa mais hospitais. O projeto original tratava apenas do ICMS para o comércio eletrônico. O faturamento do setor saltou de 540 milhões de reais em 2001 para 18 bilhões e 700 milhões de reais em 2011. Mas o Senado ampliou as regras para todas as operações de bens e serviços que tenham o consumidor final em outro estado. A proposta vale para pessoas físicas e jurídicas. Nós estamos dando um passo importante hoje. Não é revisão do Pacto Federativo, não. Isso é pontual. É pontual, mas é o início. Esperamos que a Câmara Federal tenha também a agilidade necessária para que em janeiro de 2013 essa matéria possa entrar em vigor. O plenário aprovou ainda a medida provisória 562 que altera programas educacionais do governo federal. De acordo com o texto, a União pode transferir recursos para estados, distrito federal e municípios sem a necessidade de convênio. A MP também autoriza o governo a liberar dinheiro do Fundeb para instituições comunitárias que atuam na educação no campo.